Oi, carinha do ouvido! Tudo bem com vocês? E então, eu sou a Maria Clara E eu sou o JP E hoje a gente tá aqui pra abrir essas caixas Que podem ter desafios, presentes ou doces Então, se você quer ver quem vai ganhar Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Então, a gente vai tirar no pedra, papel, tesoura Pra ver quem vai ganhar Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Yay, ganhei! Eu vou começar com essa rosinha Um pop-it gigante de unicônia Meu Deus, gente, é muito grande Parabéns, Maria! Você acaba de ganhar um pop-it gigante Yay! Yay! Yeah! Bom, a Maria Clara deu muita sorte Pegou um brilhante muito top com esse pop-it gigante Então, tomara que eu tenha a mesma sorte Hum, o que é isso? Parabéns, você acaba de ganhar um beijo doce Quer dizer, um doce beijo Hum, que estranho Vai ter que colocar Gente, isso aqui é um beijinho que vem em forma de doce Olha, tá lindo Ai, Ju, aonde você vai comprar esse batom que eu quero? Tira um batom que é esse Pode ir cá Eu não Gente, o JP não deu sorte Mas hoje eu vou dar sorte Porque é o meu dia de sorte, né? Nossa, eu falei muita sorte Eu vou ir nessa amarela Um, dois, três e... Fuja das bombas de tinta colorida Maria! Acho que você não deu tanta sorte nesse round Eu toquei com a maior força que eu tinha nela e não pegou Dei sorte Consegui fugir de todas as bolas coloridas Gente, a Maria K não deu sorte na caixa que ela viu Mas ela deu sorte no desafio Porque eu só coloquei três bolas nela Com a maior força que eu tinha e a bola não estourou Que sorte E eu fiquei mais morado que ela Então, vai lá Chegou... Chegou a minha vez Então, vamos Meu Deus do céu, João Pedro Desafio? Pule a corda dez vezes Como eu sou muito boazinha O João Pedro não precisa fazer dez pulos seguidos Um Ah, já foi dois Não, foi só um Não, foi dois Foi só um? Não, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá vendo como foi atrás? Seis Sete Já foi sete, tá? Seis Preciso de mais três Seis Tá, seis Sete Oito Dois Oito Nove Dez Onze Aê, fez um a mais Parabéns Eu vou tentar também, gente Um Dois Três Eita Agora é minha vez E eu escolho Esse daqui Que que é Pintar o cabelo Não Bom, gente A classe é igual a hora de o cabelinho da roupa maraclara Fazer um bem criativo Fazer um bem criativo Bom, gente Agora eu vou no amarelo Desafio pintar o rosto com batom JP pintou meu cabelo Agora eu vou pintar o rosto dele todo Protetor solar Ah, parece Deixar a cara bem branquinha Ai, que lindo que meu irmão tá Olha Ok, agora eu vou colocar um batom super lindo de mar É o dente, Maraclara Tá aqui o dente bonito Olha, gente Vou colocar um pouquinho aqui no nariz Porque é sempre bom Aqui um pouquinho na bochecha Aqui na testa, né E agora, pra finalizar a make A gente vai colocar Isso aqui que eu não sei o nome Vem aqui Olha que lindo Da minha ave de gatinho, gente Dá um pouquinho aqui Gente, finalizou a make Olha que lindo Já posso ser blogueirinha Agora, gente Eu vou estourar Uma caixinha vermelha Então Isso Não sei papel Ah, não Tem sim Acho que é um desafio, hein Deixa eu ver Tome um belo banho de espuma 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 Olha, gente Eu sou um cupcake Eu sou um cupcake Gente, eu sou muito cupcake Eu tô muito feliz Um, dois, três e... Que legal Bom, agora é bom que a minha câmera tá limpinha, né Vai de novo Um, dois, três e... Ferreiro roxê 16 pedrinhas de ferro roxê, gente Achei que é o bobão favorito, gente Eu amo esse Agora eu vou abrir esse daqui Um, dois, três e... Você vai tomar um banho de slime Água Ui, ui Rosinho mágico Mexe Parece neve Parece neve Parece alguma coisa Neve Bom, gente Chegou a hora Esse bote aqui tá bem pesado Minha mulher clara Três, dois... Ui Ui Gente Ah, gente Olha que eu vou fazer essa espuma Três, dois, um e... Desafio Cheirinho de talco? O que será isso? Gente, desafio Cheirinho de talco Vai ficar cheirando que nem o bebê, João Vixe, parece fumaça Gente, parece uma tempestade de talco Não, 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 não Meu Deus Agora eu vou nesse roxo Desafio Torta da cara Não Uou 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 Bom, espero que essa torta esteja gostosa Pelo menos Não, 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 não Não, a gente agora chegou a minha vez E... Só tava dando três blocos, então Aproveite Um picolé delicioso Uou 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 Hum Picolé delicioso Yummy Bom, tudo a gente pior nesse vídeo já caiu em mim Então agora eu acho que eu vou pegar uma coisa boa Então eu vou nesse aqui Um, dois, três... Que é... Chupe limão Sem fazer caneta Uuuh Hahahaha Muitos Gosto Maria, vou ser solidária e fazer o desafio do limão junto com você Então Boa sorte Muito bom, gente Bom, gente, agora eu vou dar esse aqui Então vai ser alguma coisa boa Um, dois, três... Desafio Estou em cinco balões com bumbum Hahahaha Como é que eu vou fazer isso, gente? Hahahaha Gente, o JP só tava esperando pelos sem dó Hahahaha Eu não sabia, gente Hahahaha Ai, que susto Ai É fácil Vai, uma Dois Três Um, dois, três Hahahaha Agora é minha vez Gente, olha só Vai, 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 vai Vem cá Tem sem dó E uma dessas duas caixas Se eu pegar errado, gente Eu tô rico Eu vou de roxo Porque eu gosto de... Eu gosto de roxo Hahahaha 100 dólares Ganhei 100 dólares Posso estar aqui logo? Posso estar aqui Por favor, por favor Deixa eu ver aqui 100 dólares Deixa eu ver 100 dólares 100 dólares Um delicioso copo de leite Eu não gosto de leite Sem dó Mas a Clara não vai ter Sem dó Gente, era pra tomar um copo de leite Só que eu não gosto de copo de leite E o João Pedro, como ele ganhou 100 dólares Ele me livrou dessa 100 dólares Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beijos de coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Eeeeeee Ai, JP Depois disso aqui Eu não quero mais fazer desafio, não Desafio Squish Versus Comida real É um, é dois, é três e Yeah Peraí Eu tirei Não, eu tirei o de mentira Gente, ela pegou o de mentira E achou que era legal Gente, eu jurava que era o real Que delícia Na boa Esse donut de mentira Tá bem mais bonito Do que o de verdade O outro não é macio assim Maria, ele pode até Tá mais bonito Mas o meu Tá muito mais gostoso Yummy Ah, o meu Tá mais fofinho João, agora eu quero trocar Ah não Maraclara Então vamos tirar Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Vamos sentir a vibração Eu vou trocar É um, é dois, é três e É mais É de verdade Isso Gente, o de Squish Parece muito de verdade E agora eu vou dar um mordidão Ai, deve estar tão bom Olha esse que é legal Bem Squish Marilson, eu posso até ter textura Mas o meu tem gostosura Yummy Tá, agora eu quero trocar É um, é dois, é três e Tá ruim? Muito ruim? Gente, eu me dei bem pegando de Squish Dessa vez A Maraclara falou que o dela é tão horrível Você quer ficar ou eu trocar? Eu quero ficar Tá bom Ai, gente, olha o meu Esse aqui era real Gente, eu jurava que era de mentira Esse aqui Vamos comparar Não dá pra saber qual de mentira E qual de verdade E olha como é que ele amassa Gente, eu fui tentar amassar meu coração Ai, eu melequei minha mão toda É bom? Não gostei Vai aí, Maraclara Você quer trocar ou ficar? Trocar Eita, mas já? E aí, banana Ai, eu amo banana Gente, olha o que eu peguei Ai, é uma banana de mentira legal E dessa vez eu vou querer ficar Eu peguei um hambúrguer de mentira Eu peguei um hambúrguer de cabeça pra baixo Gente, vamos comparar Qual o hambúrguer mais bonito? O dela pode até ser um pouco gostoso Mas o meu tá muito mais bonito Olha só O tomate O queijo O hambúrguer Tem até alface Eu amo alface E o pão de gergelim Gente, esse é um hambúrguer saudável E bonito João, o meu não tá muito bonito Mas vamos ver se ele tá gostoso O meu também faz O meu também faz O seu é espirar óleo Agora é minha vez de trocar E eu decido Trocar Não, não quero trocar não Não, não sei Quero trocar assim Gente, eu remexi o negócio do jãopeiro todo De verdade Uhul O meu é de verdade Ele é muito fofinho Eu gostei Então bora experimentar Ah Eita, não dá pra comer Hum, é mais ou menos É a sexta rodada E tá empatada Tá três a três E eu acho Que eu vou Trocar Então Um, dois, três Um, dois, três E Ganhei Ganhei o de verdade Você ganhou o slime Quer trocar comigo de novo? Não, não pode Não pode Gente, esse aqui é o meu E esse aqui é do João Pedro E a gente quer trocar, né, João? Não Não? Gente, essa massinha aqui Ela tá muito bonita Na verdade A produção Ela errou Ela não pegou o squish Ela pegou a massinha Mas Ó, essa massinha, gente Ela é muito É Como é que é? Satisfatória Boa Então Eu quero ficar Então Vamos ver Um, dois, três E E aí Eu ganhei o papai noel De verdade Gente, eu peguei um squish Caseiro ainda, gente Um squish caseiro Gente, fui eu que fiz, tá? Gente, esse daqui Nem amassa Amassa sim, João Tá muito bom Eu que fiz Quer trocar? Não Eu não É bom? Hum É bom? Muito bom? Uhum Gente, essa daqui é a última rodada A rodada decisiva E se eu ganhar O jogo empata E se a Maracara ganhar Eu perco E eu ganho Então Essa decisão Eu tenho que fazer Com muita sabedoria E aí, João E eu vou escolher Você escolhe Trocar Ou ficar Um, dois, três E ficar Iêi Eu ganhei Gente Eu ganhei outra Eu fiquei um bebê do Nurex Gente, isso aqui nem é peco Ai, eu vou comer o meu Ai, que delícia Gente, eu peguei Todos esses Squish E o que eu mais gostei Foi o do Croissant Gente, o do Croissant Olha só Ele tem um açucarzinho aqui Tem a cobertura de chocolate Tem até o papelzinho Aqueles que comprei Que vem pra você ver aqui Hum E gente O Squish Que eu mais gostei Foi o de Donut Eu amei ele E olha Ele é simples Mas ele é muito gostoso Porque eu provei É do João, né Ó Ele tem essa cauda aqui Que é muito brilhosa E gente Eu venho aqui Que é muito bom Eu amo Essa rostinha E muito obrigada A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixar o seu like E não se esqueça De seguir A gente nas redes sociais Estão parecendo aqui embaixo Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beijos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Desafio Quente versus frio O que é aquilo? Pinsa Que delícia Eu quero a minha Muito quente Não, eu quero ela Extra quente Que cheiro é esse? Ah não Queimou Hum, João Olha como sua pizza Ficou Toda queimada Pô, a mãe está quentinha Então Está na minha vez Ai Minha pizza Ficou congelada Eu preciso Comer isso Ah Nossa Essa pizza Está dura Feita a gelo Ah Hum Pode deixar ela Clara Vou dar uma chantadinha Nela para você Um milho Mas o que eu vou fazer Com isso Eu já sei o que fazer Com o meu João Você está ouvindo O barulho da pipoca Estourando Sim, Maria Está funcionando Quer um pouco De pipoca, Maria João Não abre isso Eu disse O que aconteceu? O que eu fiz? JP Eu vou te ensinar Que frio É muito melhor Que calor Hum Picolé De milho Que refrescante 3, 2, 1 Olha Uma bebida Eu gosto Da minha Bem geladinha E a minha Tem que estar Fumaçando Para dar bom Tá pegando fogo E a minha Tá que nem um picolé Mas peraí Não dá mais Para beber Eita Olha a fumaça Que delícia Ai, quente, quente, quente Cuidado, Maria Clara Você é de gelo Vou tentar Tomar de canudinho Ah, quer saber? Eu vou tomar Feito picolé 3, 2, 1 Vai Marshmallow Mas esse Marshmallow Está na temperatura Ambiente Eu vou dar Um jeito nisso E o meu Tá muito gelado Geladinho Olha que delícia Chega Tá derretendo Ai, João Quente Eu vou comer O meu Que tá geladinho JP Eu quebrei Minhas dentes O que que eu vou fazer? Eu tenho a solução Para você Maracola João Funcionou Obrigada De nada Maria E muito obrigada A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixaram seu like E se inscreveram No canal Um super beijo E tchau Oi, galerinha do YouTube Tudo bem com vocês? Então Eu sou a Maria Clara Eu sou o JP E eu vou fazer o desafio Das comidas voadoras E a gente vai começar Atirando no pé Da papel e tesoura Então vamos lá, João Pé da papel e tesoura Então, João Coloca seu chapéu lindo Bom, Maria Clara Mas como é que funciona Esse jogo? Você não me explicou ainda Então Eu vou colocar Comidinhas Nesses garfinhos Aqui que tem No chapéu E o doce Vale um ponto As frutas Vale dois pontos E as verduras Três E eu amo brócolis Então eu acho Que eu vou ganhar E quem terminar Com mais pontos Ganha o jogo, né? É, João Você tá muito estranha Então vamos começar, João? Tá pronto? Aham É um É dois É três E já Ah, que belo Vem cá Olha lá Ah, ele ia pegar o brócolis Você não, você não Você não, você não Não, não pode É que eu tô filando pro lado Acabou o tempo Não, Flamme Ele balança muito Arremessou a cenoura longe Não, Flamme Ele quase deu uma cabeçada em mim Desculpa, João Você não conseguiu nenhum ponto E já acabou o tempo Você vai ver como se joga É um É dois É três E já Acabou Eu já consegui o ponto Pronto, João É a sua vez agora Te mostrei como faz Não É um É dois É três E já Pronto, João Tá valendo Ah Hum Você errou Doce Não Vai Passa Hum Uhul Acabou o tempo, João João Você tá com dois pontos E eu com um Mas agora eu vou ganhar Quatrocentos pontos Boa sorte É um É dois É três E já Calma Não Não Meu Deus Você não quer ter coca de chute? Vai Ah, vem cá Eu tô com um e ele tá com três Vai lá João Pedro está com três pontos E eu com um Vai lá, Maria Então, gente, João Pedro agora vai começar E a declaração que eu tenho Pra minha rodada Foi que o morango com jujuba não é bom É um, é dois, é três e já Não comeu Ah, morango Eita Bom, gente, agora o último round, então a vez da Maria E se ela não ganhar dessa vez, vai pro empate Então bora lá Vai, um, dois, três e já Eu ganhei Gente, eu quase ganhei Só que o Maracato não é uma fruta que vale três pontos E acabou ganhando Ficou no empate, só que ela desempatou E eu perdi Foi quase Mas pra nós eu tô comendo uma moranguinha aqui, que tá muito bom E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixaram o like e se inscreveram no canal Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Para o canal Beijos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Êêêêêêêêêêê Oi, galera do Tupi! Tudo bem com vocês? Então, sua Maria Clara... Eu sou o JP, e hoje a gente tem que fazer o desafio da pizza misteriosa! E esse desafio funciona assim. Vamos ter 15 pacotinhos, e em cada um deles vão ter ingredientes bons ou ruins. E, gente, cada jogador vai poder tirar um número de cada vez, e quem fizer a melhor pizza ganha o desafio. Ai, tomara que eu tenha sorte dessa vez. Então, se você quer ver esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Primeiro, a gente vai começar com o molho de tomate... E o queijo, que é base da pizza. Isso aí! Esse queijo não será muito bom. Tá, eu não sei fazer isso não. Passa aí. Bom, a sua pizza, você não pode ficar melhor com a minha, né? Então, posso ajudar. Eu vou fazer a minha com bastante molho. Com molho que o normal. Nossa, JP, só a pizza vai ter gosto de molho de tomate. Que exagero! Tá, gente, eu sou o contrário do João Pedro. Eu gosto de bastante queijo. Que coisa! Bom, agora então vamos tirar no pedra, papel, tesoura, pra ver quem ganha. Pedra, papel, tesoura... Eu ganhei! Gente, sempre queijo de três eu ganho. Só que no último eu nunca ganho. Tá, vamos ver... Vou pegar... Esse daqui. Vamos ver qual o número é. Ai, eu tô com medo. Vou pegar... Vou pegar... Nove! Vixe, cadê? Ah, aqui, o número nove. Ai, gente, eu tô com medo. Pode tirar meu já, produção? Sete! Tá. Sete. Não! Laranja! Gente! Laranja! Vamos que laranja vai ficar bom em queijo! Gente, eu não gosto muito de cebola, mas eu sei que tem isso que coloca sabor em pizza. Então, quer dizer, só um toletão de cebola. Gente, eu vou fazer assim. Cada pedaço da pizza vai ser um sabor. Agora é minha vez de novo, né? Porque o João Pedro já pegou o dele. E eu vou pegar... Esse daqui. Quatro! Aqui, ó. Tá, vamos ver o que tem aqui. Tá, vou tirar meu também agora. Quatro! Então, gente, eu peguei uma coisa muito boa. Só que é uma coisa muito ruim ao mesmo tempo, né? Gente, então, eu amo os docinhos da MariaClaireJP. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Mas uma pizza com queijo! Gente, eu vou ter que assar isso aqui. Vai, calma, dá um seisinho. Seis. 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 Vixe, esse aqui tá leve, hein? Então, gente, essas balinhas aqui são uma delícia. Eu vou até comer. Não é, minha Cláudia? Ai! Nossa! Gente, eu sei que ele é como que é o negócio todo. Gente, essas balinhas aqui são muito boas. Mas eu acho que na pizza não vai ficar bom. Bom, gente, vamos ver. Hum, o que é isso? Ah, isso aqui é camarão empadado. Agora eu vou pegar outro. Quinze, o último! Cadê? A gente tá aqui. Gente, quinze vai dar sorte porque é o último número. Treze. Cheguei três. Gente, serial! Serial! Eu queria falar que você já deve estar no armário. Já faz mais de... Desde o ano passado. Eu já falei assim, mãe, ninguém é como isso aqui. Vou jogar fora. Ela falou, não, não, deixa o vídeo. E você já tem mais de dois anos. Um ano e meio hoje já. Mãe, quanto eu estou tirando de novo? Vai, vem, mãe. Tirar a mão de novo. Que nojo. Tirei número... Três. Deixa eu ir embora. Oi, gente. Minha pizza tá uma pizza de unicórnio. E aí, pimenta. O que você gosta do meu, gente? Com morango? Você com morango. Tá, eu vou pegar o meu aqui. Dez. 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 Tá. Tá. Meio aí. Ah, tô! Quer me dar, Mercado? Quer trocar? Eu não gosto de... Eu não, brinque... Ah, que cheiro ruim. Isso aí ficou cheiro ruim. Tem cheiro de pedaço. Ah, juro, Mercado. Tira, Mercado. Ai, não, Mercado. Tá, próximo... Onze. Doze. Ai, é doce aqui. Doze. Tá. Esse aqui também é pesado, gente. Gente, onze. Esse aqui também. Ai, não. Nossa, gente, desisto. Olha essa pizza. Morango, nugget, camarão e pimentão. Cebola. Ai, meu Deus. Azeitona. Gente, por enquanto, eu acho que a maracata é melhor. Gente, botei bastante gotas de chocolate na minha pizza, né? Só pra deixar pior do que eu já estava. Ah, eu coloquei a mão mesmo. Você gostei. Eu gosto, né? Quer jogar tincando? Ah, olha isso. Ai, pronto. Já coloquei. Tá, gente. Quatorze. O cheiro aqui tá muito agradável. Marshmallow. E tá tudo mole. Não cai. Acho que esse marshmallow também tava velho, gente. Você acha? Com certeza. Ai, que linda que tá a minha pizza. Gente, então. Minha pizza teve, ó, sem esse ingrediente, olha como é que ela tá, ó. Não tão gostosa. A minha tem enrolado de tudo. Então, gente, agora a gente vai assar a pizza e dar pra mamãe, que ela é jurada, pra experimentar, né? Nossa, eu acho mãe. Será que ela vai comer, gente? Ela tem que comer, porque ela é jurada, mas não sei se ela vai gostar. Eu acho que a minha vai perder. Então, vamos assar, JP. Vamos. Mamãe, hoje você foi uma ouvida pra ser jurada no nosso canal. Então, ó, temos aqui duas pizzas deliciosas pra você, que você vai ter que experimentar. Bom, vou começar, tipo, falando o que que tem na minha pizza, né? Tem nugget, camarão, morango, chocolate, pimentão e cebola. E na minha temos massa, temos queijo, temos bolho, salame, marshmallow, cereal, laranja, que tá dando salame. Nossa. Batatinha. Puxa. É. Doce da maracana de ABP. Meu Deus. O que mais? Aí, que sorte. Azeitona. Vamos lá. Bom, comer logo antes que esfri, né? E atum, se eu não falei. Não, então, gente. Sorte do Gibbs que não tá aqui, né? Aqui, mamãe. Já vou cortando um pedaço pra você com todos os ingredientes. Pegou o ingrediente, mãe? Ai, nossa, tá muito ruim. Não. Não. Nossa, não, não é possível. Maria, eu nem experimentei a sua, mas você ganhou. Tá muito ruim, gente. Gente, João Pedro não ganhou no desafio. Ai, deixa eu ver aqui. Pedaço com mais ingredientes. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Tomou o caminho? Olha o salomínio. Hum, 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 hum. Ai, não, gente, não dá. Ai, que noivo. Ai, desculpa. Gente, não houve vencedores nesse desafio. As duas pizzas estão horríveis. Não dá. Bom, e vocês vão me dar licença, porque eu tô morrendo de fome. Mas mesmo com muita fome, não dá pra comer sua pizza. Alguém me acompanha no lanche? Eu quero te acompanhar, mãe. Então, vambora. Quer comer sua pizza? Eu não. Não dá. Não dá. Uma eternidade depois... Família, cheguei. Hum, tô com uma fome. O que será que tem pra comer? Ah, pizza! Agora eu vou te dar uma sonequinha no sofá de barriguinha cheia. Ai, eu acho que eu tô passando mal. Acho que aquela azeitona que eu comi não fez muito bem. Olha, JP! Alguém comeu nossa pizza! Pai, foi você que comiu essas duas pizzas? Ai, eu comi. Nossa! Como você conseguiu? Eu tava com fome. A minha pizza tava uma delícia. JP, o papai gostou das duas pizzas. Isso quer dizer que nós dois ganhamos. Isso aí! Ai, papai, que bom que você gostou da nossa pizza. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos e graças a todos. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. JP, Vamos fazer mais pizza pro papai? Não, 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 não. Não quero mais pizza. Ah, vamos, papai. Vem, vem. Não, não, não. Não, não quero mais pizza.